E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá sensacional, é uma das séries que eu mais escuto aqui no canal, eu tenho certeza que também vocês curtem, mas galera, brota o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, ele não vai levar nem 5 segundos, então vamos lá rapidinho aí agora no like, antes de começar o vídeo, beleza? Olha aí os invasores aí, nós temos que completar a missão aí pra gente fazer mais uma invasão, tá galera? Mais uma invasão aí, beleza? Eu já fiz aqui a cabeça do otário ali, tá? Mas eu fiz em óbvia porque, pô, tá enjoativo, tá enjoativo você ficar matando o galo cego, beleza? Mas é o seguinte, cara, é o seguinte, a parada hoje vai ser construir nossa base de novo aqui, vamos reformar nossa base, só que eu vou limpar as áreas todinhas ali, beleza? Que eu vou tá fazendo mais cofres aí pra gente e vou tá expandindo aquela área todinha de chão, pelo menos o chão, tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos com tudo, porque aqui a gente é insanidade, aqui só tem carne de pescoço, beleza? Então vamos lá que a gente vai fazer uma machadinha de madeira ali, pra gente poder limpar a área, né? Vamos fazer umas picaretas com aquela área todinha ali, cadê? É isso mesmo, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, pra cá, beleza, show! Tem a remissão pra mim fazer aqui, quem quer que eu faça essas remissões aqui em vídeo, galera? Deixando nos comentários, ó, tá faltando essas paradas aqui, ó, tá vendo? Faça três caixas pequenas, mate cinco zumbi inchado ou aberrações tóxicas, é... Chegue na casa mata alfa, pegue uma caixa de ajuda e visite o canteiro de calcário. Isso daqui é bem simples, mas se vocês quiserem que eu traga em vídeo aí, é só deixar nos comentários, tá? Vamos fazer uma machadinha aqui, vamos fazer uma machadinha, uma... Fazer umas três, né? Ah, vamos fazer uns... Um montão, né? Vamos fazer um montão, picareta também, que a gente vai limpando tudo que tem direito ali. E eu vou fazer cofre, então assiste o vídeo até o final, tá, galera? Assiste o vídeo até o final, porque primeiro eu vou limpar essa área todinha aqui, ó, pra gente... Ficar como? Ficar carne de pescoço, né, galera? Ficar carne de pescoço. Opa, caí até aqui na parada aqui, né? Vamos lá, vamos lá que... Ah, moleque! A parada aqui vai ficar insana, galera, vai ficar top demais, beleza? Beleza? Vamos lá, vamos quebrar tudo que tem direito aí, pra gente poder deixar nossa base toda no nível 1, beleza? E depois a gente pega e joga lá no... Nas paradinhas lá, né? Pega e joga nas paradinhas lá, beleza? Show de bola, vamos que vamos. Vamos lá. Eu acho que esse começo de vídeo assim vai ficar meio chato, acho que eu vou direto fazer a nossa... Nossa cofre lá, boladão. Você tem que fazer igual eu, galera. Tem que farmar, cara. Tem que farmar, farmar todo dia, que é topzera demais. Já que eu pensei que era... Tinha uma árvorezinha ali, mas não tem, tá? Eu vou ter que tirar esses espinhos aqui. Esses espinhos aqui é pras missões, tá, galera? A gente tem que fazer eles pras missões. Isso é muito bom. Mas eu não aconselho você fazer esses espinhos, cara, na base, porque quando tem invasão, a galera utiliza ele pra poder... Pra poder se defender dos zumbis e nem gasta arma, cara. Nem gasta arma. A princípio esses espinhos aí não tem utilidade nenhuma. Pelo contrário. Só vai ajudar o seu inimigo a se defender contra você, tá? Um espinhozinho... Mequetrefezinho, beleza? Vamos lá. Pega ali, ó. A gente vai se machucar ali, que eu sei. Beleza. Acho de bola. Quebra essa outra aqui. A gente já tá limpando também. Já estamos limpando e... E de resta é de boa, tá, galera? De boa. Depois eu vou pegar e vou... Vou limpar, depois eu pego e retiro eles ali e faço o chão, tá? Mas vamos lá no miudinho, no sapatinho aqui, ó. Tem as árvorezinhas todinhas aqui. Eu ia deixar as árvores pra fazer ficar de enfeite, mas... Não vale a pena não, tá, galera? Não vale a pena não, porque atrapalha a nossa base, tá? E qualquer coisa, ela nasce lá. Tá nascendo as paradas todas aí no jogo aí, né? Aqui, tá? Ô, porra! Vamos por aqui, ó. Show. Pega essa frutinha aí. Ah, tem uma pedra aqui, ó. Tem uma pedra aqui, ó. Vamos quebrar aqui. Show de bola. Vamos embora. Vamos... Vamos beber uma água aqui, galera. Vamos beber uma água aqui. Vamos comer essa paradinha aqui. Show. Vou comer uma cenourinha aqui, né? Uma cenourinha não, né? Duas cenouras. Vamos lá agora, lá, pra gente poder fazer a nossa brincadeira aqui. Vamos por aqui, né? Fiz aquele paredão ali, porque pediu, tá, galera? Aquele paredão ali pediu, beleza. Show. Ó, isso aqui mesmo. Vamos jogar tudo pra cá. Vamos jogar tudo pra cá. Depois a gente pega e... E limpa geral. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Opa! Vou jogar essa parada aqui fora. Aí conseguimos uma... Uma quantidade de coisinhas legais aqui, hein, galera? Conseguimos uma quantidade de parada legal. Beleza. Vamos botar aqui 20 aqui, porque a gente vai construir lá, né? Acho que é 20. Vamos precisar de uns 20 só pra construir aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. A base vai ser aqui, ó. Beleza? Opa! Vem o lobo mal. Show. Deu vontade de ir no banheiro. Mas eu não vou. Vamos gravando aqui de boa aqui. Depois eu vou. Depois eu vou. Ó, galera, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Porta, tá? Aqui a gente trabalha só com as portas. Beleza? Ó. Joga pra cá. Beleza. Show. Pra cá, galera, ó. A moleque tá ficando como? Ha, ha, ha. É pra isso aí. Isso aí. Joga aqui, ó. Aí aquele forno de fundição ali vai ficar tampado. Depois eu arrumo um lugar pra ele, tá, galera? Depois eu arrumo um lugar pra ele. E vou botar uma porta aqui também. Beleza? Vou fechar aqui. Vamos fechar o lado de cá, galera? Vamos fechar o lado de cá, ó. Ó. Vamos fechar o lado de cá também, ó. Tem que fechar. Isso aí, ó. Vamos botar aqui pro lado de cá. Show. Show de bola. Vamos botar aqui também, ó. Vamos fechar aqui também. Aqui não. Aqui que vai vir pra cá. Beleza? Então vamos lá. Fechamos ali. Show de bola. Agora a gente tem que pegar os pedregulhos ali, ó. E tábua, né? Pega aqui os pedregulhos e tábua aqui. Joga essas paradas pra lá. Ah, moleque. Caraca, a nossa base tá ficando carne de pescoço. Joga essas paradas pra lá que fica atrapalhando. Beleza. Pega as pedras aí, ó. Show. Boa, garoto. Tomar que eu tenho vontade de... Vamos fazer daqui mesmo, porque a gente não precisa ir pra lá, né? Não precisa ir pra lá. Cadê? Clica aqui, ó. Nível 2. Show de bola. Joga pra cá. Vamos que vamos. Cara, muito top, cara. Me amarro pra caraca, né? Quem é época de Clash of Clans sabe que Tubarão se amarra em fazer parada de... Parada de construções assim, cara. Meus muros lá no Clash... No Clash of Clans eram tops, cara. Eram tops mesmo. Beleza. Vamos lá. Vamos que... O cara invadir a nossa base aqui, cara. Vai ter que... Vim com muito C4, cara. Pode até invadir. Entendeu? Pode até invadir. Mas vai ter que vim com bastante C4. Vai. Isso é certeza absoluta. Vamos... Pronto. Completou aqui. Beleza. Aqui não. Aqui não. É. Isso aqui, ó. Isso aqui. Ferro. Vamos pegar o ferro pra gente poder fazer o chão lá de boa. Pega tudo aí, tuba. Pega tudo aí. Acho que ferro tem bastante, né? Acho que tem bastante. Vamos lá. Ó, aqui perto do Uauauzinho aí. Do lobo mau que tentou invadir a base do tuba. Show. Show. Olha isso aí, ó, galera. Topzera demais. Faz esse chão aqui também. Beleza. Moleque. Caraca. Tá ficando carne de pescoço, Alando. Nossa base tá ficando irada. Pô, a tuba. Que isso, pá. Essa é a estratégia que eu bulei. Entendeu? Pra poder fazer... Ah, não. Essa aqui, vou deixar aqui, ó. Pra poder fazer da melhor forma possível, galera. Entendeu? Pra poder fazer da melhor forma possível e rápida. Tá? E rápida. Depois que eu peguei a moto, ficou muito fácil, tá? Nível 3. Ficou muito fácil. Então, você... Foca no mesmo objetivo que o tuba aqui. Que você vai conseguir, pelo menos no nível 3, deixar sua base top, tá? Galera, tô de volta aqui. Porque toda vez que eu não dá vontade dela dar aquele mijão lá, meu jogo trava quando eu tô jogando no PC, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Nossa base tá aí. Formadona, boladona. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Vamos lá. Ó. Nível 3. Caraca, muito foda, cara. Muito foda mesmo, cara. Olha isso. Que topzera. Não gastando aqui, mano. Vamos gastando aqui. Opa. Acabou o pedregulho. Vamos lá buscar mais. Olha isso, cara. Olha quantos... Quantas paradinhas nós temos aqui, cara. Beleza, show. Será que vai dar, cara? Acho que dá. Dá sim, né? Dá sim, ó. Dá sim. Ainda bem que eu não fiz aquele corredor ali, né? Aqui, ó. Tá faltando pedra e tábua. Não me liguei nessa daqui. Beleza. Pedra. Vamos pegar a tábua aqui, ó. Tábua é 25. Tem que pegar logo as duas, né? Esse mesmo, esse mesmo, tudo esse mesmo. Beleza, show. E agora? Moleque, tá show. Tá show. A primeira etapa aqui, ó. Olha quantos nós temos aqui, ó. Quantos cofres? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Doze cofres, galera. Doze cofres boladão. Boladão mesmo. O que a gente vai fazer aqui? Vamos guardar nas paradas aqui. Vamos guardar tudo aqui. Vamos tentar botar tudo num Num baú. Ah, depois a gente vê esse negócio do baú, né? Depois a gente vê o negócio do baú. Show de bola. Vamos lá. Vamos pegar aquele Vamos coletar aquela Aquelas paradas no chão lá. Isso, isso aí, ó. Vamos coletar. Show. Ó. Beleza. Vamos lá. Coleta tudo, tuba. Coleta tudo que aqui é tudo nosso. Pega aí. Aí, tudo aqui eu vou fazer de chão, tá? A minha base não vai ter espinho, cara. A verdade é essa. Minha base não vai ter espinho. Porque espinho ocupa muito espaço. Será que dá pra pegar esses dois aqui, ó? Acho que dá, hein? Acho que dá pra pegar os dois. Beleza. Pra cá não tem. Pra cá também não tem. Vamos ver pra cá. Também não tem. Beleza. Vamos lá. Vamos guardar essas paradas todinhas aqui, ó. Vamos guardar esses espinhos todinhas aqui. Quem sabe no futuro a gente usa. Se de repente faltar espaço no caixote, aí a gente faz diferente, né? A gente pega e deleta eles. Sei lá, não sei nem se na nossa paradinha da máquina recicladora serve, né? Vamos lá. Vamos fazer o chão aqui, galera. Vamos fazer o chão aqui, ó. Ó. Já vou botar aqui. Cadê? Ó. Vamos fazer no chão. Onde abrir espaço aqui a gente vai fazer, ó. Vamos completar o chão todinho, galera. Nossa base vai ficar toda aqui. Ah, moleque! Olha isso. Acabou. Acabou, galera. Nossa base está incrível. Incrível mesmo. Show de bola. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu? Deixa o like de vocês aí. Que é muito importante o like de vocês. Valeu? Olha isso, cara. Olha que fodástica está a nossa base. Valeu? Tamo junto aí. Um abração. Fui! Tchau, 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 tchau.